Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje é terça-feira, é uma alegria poder levar até você, até seu coração a palavra de Deus, pois Deus quer falar contigo e hoje em especial eu chamo você a estar com o Senhor o dia inteiro, a chamá-lo para junto, para seus afazeres, para tudo que você faz, sempre estar com Ele, pois Ele quer sempre estar contigo. Obrigado você que participa com a gente, que acompanha com a gente pelas redes sociais, pelo Youtube, Whatsapp e Facebook, seja você também um evangelizador. Hoje é dia de São Domingos, estudou Teologia em Palécia e foi nomeado Conego da Igreja de Osma, por meio de sua pregação e do exemplo de sua vida, combateu com grande êxito a heresia dos Albigens, para a continuidade desta obra, reuniu companheiros e fundou a Ordem dos Pregadores, morreu em Polônia no dia 6 de agosto de 1221. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, no versículo de 22 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Depois que a multidão comirá até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à frente, para o outro lado do mar, enquanto Ele despedirá as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse, Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam no barco, prossaram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genizaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando a palavra de Deus. Hoje, Jesus nos convida a estarmos só com ele e a termos o olhar somente nele. Na primeira instância, ele estava só, sozinho em oração. Então também é importante que nós também estejamos a sós com ele. Façamos nossa oração sozinhos com ele e não só em comunidade. E também que nós não desviemos o nosso olhar dele. Pois quando nós desviamos o olhar dele, nós perecemos. Assim como Pedro, que pediu para o Senhor, quero ir até junto de ti. E começou a andar sobre as águas. Mas quando deixou o vento lhe abalar, ele começou a perecer. Jesus pede para que nós não tiremos o olhar dele. Por isso, eu convido você a orar comigo hoje. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa abençoar você e sua família. Tenha todos um santo e abençoado dia. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhum dia do Evangelho. Pois Deus quer falar contigo, diariamente através dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.